GB Productions presenta Assim, no amor que nós Partilhamos nós dois E eu vim aqui para desejar Muita sorte com o meu esposo Muita felicidade E esta fase que nós estamos a entrar Estamos a começar a entrar nós É uma fase que muitos esperam amar E de outras soa Mas eu desejo Muita felicidade entre nós dois E eu te amo Sabes muito bem que eu sempre te amei E vou te amar até Para o resto das nossas vidas Amor, papi Eu te chamo papi Porque é o nome que eu vejo E me faz bem quando eu te chamo papi Mas tu és um homem Não sei como que eu posso te comparar Tendo muitas palavras Mas eu passei aqui só para te dizer Que eu te amo Te amo amor Continua a ser sempre este homem Continua a ser sempre este pai Continua a ser sempre este amigo Dos teus filhos Um amigo Da tua mulher Um bom companheiro E eu te amo E eu te gosto Do jeito que tu és E sempre eu te levarei Sempre dentro do meu coração Ainda mais à frente Que nós passamos nesta fase Que eu sei que Deus vai nos ajudar Toda dificuldade que pode acontecer Na nossa vida Nós vamos sopor Deus No centro do nosso casamento Amor Vamos construir este casamento Este lar Vamos construir em cima da pedra Essa pedra preciosa Se chama Jesus Cristo Porque se Jesus não está no centro Do nosso amor Do nosso casamento Nada Nada vai adiantar E eu só te falo Que eu te amo Não posso falar Que eu te adoro Porque se eu posso Eu posso adorar o Deus Mas eu te amo No fundo do meu coração Pai Beijo Onde que você está Que vai escutar Esta mensagem Que eu estou deixando Para ti amor Fica dentro de saber Que a minha mulher me ama Eu te amo E vou continuar a te amar Até o resto da minha vida Beijo Tchau Sato Hoje as minhas ações vão falar e através delas eu vou te mostrar o quanto eu te amo, o quanto eu te quero. Sabe o que eu te amo, o quanto eu te amo, o quanto eu te amo. Sabe o que eu te amo, o quanto eu te amo, o quanto eu te amo. Sabe o que eu te amo. Música 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 Música